Oi, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês as 5 brusas mais curtidas aqui do canal, até agora. Eu selecionei essas brusas para as pessoas que estão chegando agora, para aquelas pessoas que estão aqui e ainda não viram o passo a passo dessas brusas, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou começar da quinta, a primeira dessas 5 que eu selecionei e essa quinta foi essa brusa preta com manga japonesa, que é uma modelagem bem simples de fazer. E eu usei esse tecido, é um crepe de seda, que foi uma sobretecido de uma saia rodelonga que também tem aqui no canal passo a passo e eu aproveitei esse tecido para fazer essa brusa. É uma brusa com manga japonesa e aproveitei e coloquei uns detalhes aqui no decote para dar uma diferenciação nesse modelo. A quarta brusa das 5 brusas selecionadas foi uma brusa de crepe de musseline com babados no decote e babados na manga. No vídeo dessa brusa eu explico como é que eu fiz uma brusa de babados, que eu vou mostrar aqui também e surgiu dúvidas e nesse vídeo eu acabo explicando como é que eu fiz a modelagem do decote e a modelagem da manga. Ela é bem linda e bem fácil de fazer. A terceira brusa das 5 selecionadas mais curtidas foi uma brusa de manga japonesa. Essa brusa é uma das primeiras brusas que tem aqui no canal. É uma brusa bem fácil para quem está iniciando na costura, que é essa brusa com manga japonesa, que eu amo fazer, pois é bem rápido e prático de fazer. E fica bem confortável no corpo. A segunda brusa das 5 selecionadas foi uma brusa que foi recentemente lançada, foi uma brusa com manga sim. Porém, esta brusa é com manga sim, com acabamento perfeito. Eu amei o resultado. Eu acho que o tecido caiu bem com o modelo e foi muito bom. Aquele por isso que ela está no segundo lugar das 5 selecionadas aqui, das 5 mais curtidas do canal. Em primeiro lugar, não podia ser esta brusa com babados nas mangas. Este tecido é um tecido de viscose. É um dos tecidos que eu mais uso aqui pela região que eu moro. É uma região muito quente e o viscose é um dos tecidos que eu mais utilizo. E com esta brusinha aqui, com babado, ela fica bem fresquinha, bem surdinha. Eu amei demais o resultado. E por isso, ela é uma das primeiras mais curtidas até agora aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu selecionei essas 5 brusinhas mais curtidas. Futuramente, eu vou selecionar as 5 saias mais curtidas e os vestidos também. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.